E aí galera, dá um salve para todos aí, porque agora estamos à espera do meu Gustavo, que já está a chegar. Vou dar um salve para Xistia de Platão, para mais nova vovó e para o vovô. Daqui a pouco estamos prestes a ver nosso tesouro chegar. Um salve para todos que estão me preparando e daqui a pouco irem falarmos para o nosso tesouro. Tchau, tchau, até mais tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos. Vamos. Vai chamar, não é? Eu gostava. Eu gostava. Vai nascer. Vai nascer. Vai nascer. Não. 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 Agora... Essa é a indução? Qual é a outra? Aquela mesmo? Não é, não. Não é, não. Tem coisa que vai embora. É assim, amor. É assim... Vamos fazer uma... Vamos fazer uma... Vamos fazer uma... A viragem foi com quantas caras que você faz? A viragem foi ou não. Mas o exame depois não deu. A proteção, 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 a proteção. Excelente! Né, Nata? Isso daí é porque quando ele forçou pra nascer, arranca um vasinho, que a gente chama de bosta. Depois fazemos que a proteção, a proteção, a proteção. A proteção, a proteção, a proteção. É, a proteção. Ele tentou, ele fez a parte B. Tirei cá, não, aqui dentro. Criança, pai, checa. Às vezes, ginstant specifí quá. Toma, sabia, não sei, porque assim descobriu? Criança, pai, filho que é boiigua. Oh, desculpa, achei que você estava grumando. Mãe, filho, não sei, que está grumando. Criança, pai, filho, não sei. Não sei, me deu a dançar, Pilar, o quadradão, do tempo o o o o Hum, deve ter que usar o toque com a esquiza mesmo, né? Hum, como é que vai ser o barato? Pois está. Ah, pois está? Aí, para o cabelo ali... Ah, bebeu? Uiu? 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 Oi? Ah, eu já fiz uma... uma jaqueta, né? Uma coxa de retalho. Uma coxa de retalho. E aí Vamos ver Aprender Seu travessa Aprender o meu mesmo Vamos Vamos ficar com Vem para o de pouco 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 To..? Bom.. 살... Showindo... Ah, né, meu Deus... Oh, que bagulho градiana revolveré... Corbo, que arritteville você topou no 인�또, vai demais! No PR hardware! Não instructed... Não... Na Schweikogara.. Sofia, olha que legal... Tôca devotee. Aí... Cara que legal, ouvir. Não perda. Ah, olha ai? Não? É um lugar mesmo, mas... Olha aqui, brincar. Pelo menos. Ai. Aqui. Aqui, olha aqui. Você já ta com o filho no seu irmão? Que nem você recebeu. Vai receber o seu irmão, tá bom? Tu tá bom? Parabéns! Pra Lola Para cá vai aqui, para correr! Para cá, para cá, para cá, para cá. E aí, a ver o que não acontece. Apera! 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 É! É, que olha aí! Pai! Ô nego do pai! Cora não nego! Ô papai aqui! Ô papai! Oi papai, está judiando, está judiando do neném papai, sozinho gente. Oi neném, não fala não da lice coxinha, quem foi? Não fala não, neném papai, não fala não, neném papai, não fala não, neném papai, ai, oi, esse foi neném, todo o neném, faz o cuidado, Oh, oh, oh Beleza? Ô, nego! Ei! Oi, nego, pai! Ei, nego! Não, não, nego, nego! Ô, Tarzinho! Tá com fome? Quanta e seis? Quanta e quatro. Quanta e quatro? Tá mais bom. Ô, nego! Tem um pouquinho de líquido. Tem que ter um raios. A gente tira que, geralmente, eles nascem, na hora de nascer, tem um pouquinho de líquido, tá? Aí a gente tira o líquido, pra levar pra fazer uma respiração, óbvio pra mamar, tá vendo? Quem consegue mamar, que nem não vai mamar tão cedo. Estão mesmo chegando? Oi, neném! Não, alô, papai aqui, ó! Tá pra esse lado comigo? Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!